Música Clubes e academias de Ponte Nova ficaram fechados por aproximadamente 5 meses. Após um longo período de espera, esses estabelecimentos foram autorizados pelo município a reabrirem as portas. A liberação veio a partir do Decreto 11.680-2020, publicado pela Prefeitura na última sexta-feira e que passou a valer a partir dessa segunda-feira, 24 de agosto. Agora, clubes e academias se movimentam para adequarem suas estruturas para funcionarem de acordo com o que é determinado pelo decreto. João Antônio Neto, diretor de Relações Públicas do Acabiara, explica que somente a área da Lagoa será reaberta. O complexo em torno da piscina continuará fechado. Futebol e demais esportes coletivos seguirão suspensos. O protocolo desenvolvido pelo clube foi apresentado ao executivo nesta segunda-feira. Comprar um equipamento aqui de medir a temperatura, todas as pessoas que tiveram acima de 37.8 não poderão entrar no clube. E como o Acabiara é um clube muito grande, nós hoje deslocamos toda a nossa equipe, que estava fazendo outros trabalhos lá de algumas construções, para fazer a limpeza do clube, que é muito grande. Lavagem de banheiro, a cada três horas, distanciamento no bar da Lagoa, que vai ser o único que vai funcionar. O parque aquático não vai ser liberado, está fechado. O parque aquático inclui sauna, piscina, toboágua, parquinho e o próprio bar que não vai ser liberado. Essa academia em Palmeiras preferiu adiar a volta do funcionamento em dois dias, mesmo com autorização para reabrir já nesta segunda-feira. Durante esse período, os funcionários vão passar por um treinamento, para que eles possam orientar os alunos durante as atividades, seguindo as regras do protocolo municipal. A gente sabe que os alunos vão vir ansiosos, vão vir até com dúvidas também do protocolo, porque a gente sabe do protocolo, mas os alunos não. Então, o primeiro passo que a gente resolveu fazer é realmente preparar a equipe para que os alunos cumpram as regras e dar segurança também para esses alunos. Eu acho que é muito importante que esse aluno que participe tenha segurança ao vir treinar. A academia já havia tomado uma série de medidas, seguindo as orientações da Associação Brasileira de Academias. Agora, eles deverão adequar o funcionamento ao que foi pedido no decreto municipal, que faz exigências como o fechamento do local a cada duas horas, para limpeza total da área, e também o agendamento de todos os atendimentos. A gente sabe da importância que é higienizar cada equipamento, então a gente preferiu comprar toalhas e entregar para os alunos. Nós vamos entregar, cada aluno vai ter sua toalha, que a gente mesmo vai recolher no final para poder entregar sempre uma toalha higienizada para ele. E essa questão do agendamento, que a gente já está organizando alguns processos, algumas questões, para que todos os alunos consigam treinar e não tenha dificuldade em agendar o seu horário. Isso facilita também para não ter aglomeração, que é o grande receio, o grande medo de todos.